Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católico de Verdade. Quero trazer para vocês uma pregação do Padre Paulo Ricardo que ele fez na homilia de ontem, dia 5 de dezembro, na paróquia Cristo Rei. Que pregação fantástica, Padre Paulo Ricardo conseguiu explicar de uma maneira simples e de fácil entendimento todo o contexto católico do Brasil e do mundo. Eu quero trazer para vocês aqui para que vocês possam verdadeiramente compreender tudo o que tem acontecido e como nós católicos temos sido falhos nesta questão de viver o catolicismo verdadeiramente. Eu quero colocar a pregação aqui para vocês. Nós somos católicos e nós católicos sabemos que ninguém é obrigado a crer com fé divina, católica, nas aparições de Nossa Senhora. Nós cremos nas aparições de Nossa Senhora com fé humana. O que quer dizer fé humana? Quer dizer o seguinte, você investiga, se tem argumentos convincentes você crê, se não tem argumentos convincentes você pode ficar em dúvida. O que é fé católica? A fé católica, fé divina é o seguinte, Jesus disse, isto é meu corpo. Ah, mas para mim não é convincente, você é obrigado a crer mesmo assim. Isso é obrigatório, crer que Jesus está na Eucaristia é obrigatório. E se você não crer, você é um herégeo, você está fora da comunhão da igreja. Você não é católico. Agora, Nossa Senhora apareceu em Fátima? Você pode ficar em dúvida e você vai investigar. E você vai crer a partir dos argumentos. Ora, eu creio profundamente que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Mas é fé humana. Não é porque Deus disse, ela apareceu em Fátima. Não, é porque existem argumentos humanos que me levam a crer. No dia 13 de outubro de 1917, aconteceu o milagre do sol diante de milhares de pessoas. E até os jornais, que eram contrários à igreja, maçônicos, disseram, aconteceu. O jornal O Século, que era um jornal contrário à igreja, narrou os acontecimentos de Fátima. Ora, diante de 70 mil testemunhas que estavam lá, onde todo mundo diz que aconteceu um fenômeno extraordinário no sol. E que doentes foram curados, eu acho que tem argumentos suficientes para dizer que em Fátima aconteceu algo de milagroso e extraordinário. E se não tem outra explicação, a não ser o fato que Nossa Senhora disse, é isso, então tá bom, é isso. E o que aconteceu em Fátima? Nossa Senhora apareceu durante seis meses a três pastorinhos para dizer uma coisa. Façam penitência. Se convertam dos pecados de vocês. O inferno existe. Nossa Senhora mostrou o inferno para três crianças. Nossa Senhora não é uma terrorista espiritual. Nossa Senhora é mãe. E ela mostrou milhões de pessoas caindo no inferno para aquelas crianças. E disse, rezem o texto. Se convertam. No primeiro sábado do mês, procurem se confessar. Façam reparação ao Imaculado Coração. Meditem os mistérios do Terço comigo. Propaguem isso pelo mundo, a confiança no meu Imaculado Coração. O anjo apareceu com a espada na mão, dizendo penitência, penitência, penitência. É isso que Nossa Senhora deixou de recado em Fátima. Foi uma mensagem, ela veio do céu para dizer isso. Façam penitência. Milhões de pessoas estão caindo no inferno. E ela disse, se não fizerem penitência, Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, Deus que é um Deus que morreu na cruz por nós, irá castigar a humanidade, mas não por maldade. Mas porque já que vocês não estão ouvindo os apelos amorosos de uma mãe, quem sabe ele dando um chacoalhão e assustando vocês, vocês acordam e fazem penitência. O que é que Nossa Senhora disse em Fátima? É o seguinte, vocês estão aí rezando, aí quer milagre, né? Todo mundo quer milagre. Mas o principal não é o milagre. O principal não é Deus resolver seus problemas mundanos. Ai, eu estou com dívida, eu quero que Deus me ajude. Ai, minha família está em tal situação. Ah, a situação política do Brasil, assim, 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 assim. Ai, a situação econômica, assim, 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 assim. Ai, a situação educacional, assim, assim, assim. Ai, a situação de igreja. Gente, Deus não vai resolver seu problema. Ele está tentando acordar você para o mais importante, que não está acontecendo conversão, mudança de vida, penitência. O que de mais importante deve acontecer conosco, com nossas famílias, nós não estamos fazendo. Ah, mas eu quero que o paralítico ande. Jesus, que é bondoso, viu a fé daquelas pessoas. Jesus não despreza a sua fé. Nesses tempos agora, quantas milhões de pessoas rezando pelo nosso país. E aqui eu não estou fazendo nenhuma afirmação política. As pessoas têm fé de um lado, do outro, não interessa o espectro político que você tenha. vendo as coisas de forma certa ou torta, errada ou não, as pessoas estão rezando. As pessoas rezaram. Mas nós fizemos a tarefa de casa? O Brasil está diante de Deus, descendo o paralítico, dizendo, olha aqui Jesus, faz o milagre. Aí Jesus diz, vamos olhar para os pecados? Vamos nos preocupar com o principal? Do que adianta dar prosperidade ao Brasil se o Brasil não se converte? Do que adiantaria Jesus dizer àquele paralítico, levanta-te e anda, e ele ir embora para casa com seus pecados? E depois, com duas pernas sadias, ir para o inferno? Do que adianta para você que a sua empresa, que a sua saúde, que o seu partido político prospere, do que adianta para você o seu bem-estar físico, afetivo, econômico, de carreira, todo mundo quer, não é? Ah, eu preciso ir para a igreja, para Deus fazer um milagrinho, porque eu preciso de minhas duas pernas curadas. E você então, com duas pernas curadas, vai para o inferno, porque o inferno existe, existe porque é um dogma de fé, você não precisa acreditar em Fátima para acreditar no inferno, porque é um dogma da santa igreja e da santa religião, mas Nossa Senhora, bondosamente, por desígnio divino, veio a esse mundo, no início do século XX, para dizer, meus filhos, o problema maior de vocês, não é a guerra, ela apareceu durante a primeira guerra mundial, milhões de pessoas estavam morrendo, todo mundo rezando para acabar a guerra, e Nossa Senhora veio para dizer, rezem para acabar a guerra, é importante acabar a guerra, mas isso não é o maior problema de vocês, a guerra é uma advertência para que as pessoas se convertam, acordem, vamos recordar o que é que havia na Europa, antes da primeira guerra mundial, é a chamada Belle Epoque, a bela época, o mundo risonho, em Paris, as salas de baile, os teatros, as óperas lotadas, prosperidade econômica, alegria, até que do dia para a noite, tudo veio abaixo, veio a guerra, a primeira grande guerra, que até então, naquela época, tinha sido a maior guerra de todos os tempos da história da humanidade, depois foi superada pela segunda guerra mundial, mas, ninguém tinha um futuro, nós estávamos na maior guerra, da história da humanidade, milhões, milhões de pessoas estavam morrendo, e Nossa Senhora disse, tudo bem, mas esse não é o maior problema de vocês, o maior problema de vocês, é o pecado, vocês estão perecendo, milhões de pessoas estão indo para o inferno, então, se vocês fizerem penitência, e o que eu estou dizendo, haverá tempo de paz, se não fizerem penitência, virá uma guerra ainda pior, e veio, e ainda a gente não aprendeu, todo mundo querendo saber, ah, qual é o segredo de Fátima, qual é o segredo de Fátima, mas o segredo, e a mensagem de Fátima, ninguém quer saber, ninguém quer saber, o que Nossa Senhora veio fazer, ela veio puxar nossa orelha, e dizer, se preocupem com a salvação das almas, porque esse é o grande problema, porque não adianta, ser curado, das suas pernas, e ir com as duas pernas, para o inferno, não adianta, a humanidade viver, tempos de paz, e ir pacificamente, para o inferno, não adianta, a humanidade viver, tempos de prosperidade econômica, tinha antes da primeira guerra, prosperidade econômica, veio, tinha paz, e tinha prosperidade econômica, veio guerra, e logo depois, veio a grande depressão, pobreza, fome, desgraça, a quebra da bolsa, em 1929, a depressão, em 1930, tudo isso, é bondade de Deus, para dizer, vocês não vão fazer penitência, vocês não vão se converter, vocês não vão enxergar, que a maior necessidade, de vocês, não é curar as pernas, mas é receber o perdão, dos pecados, até quando, e passam os anos, passam as décadas, e nós continuamos na mesma, Nossa Senhora disse, quando vai acontecer isso, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas Nossa Senhora disse, nações, inteiras, serão, aniquiladas, isso ainda não aconteceu, mas ela pediu, o terço, a penitência, a reparação, do primeiro sábado, a confissão, a mudança de vida, mas nós não queremos isso, nós queremos a mágica, de que Deus nos dê as pernas, de volta, então muito bem, você vai ter, suas pernas de volta, para você, satisfeito, alegre, e feliz, andar, na direção do inferno, parabéns, para você, nessa data querida, você quer prosperidade, mundana e carnal? então vá, você quer milagrinho? então vá, Nossa Senhora, não será cúmplice, disto, o castigo, virá, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, amor encarnado, disse, se não fizer, despenitência, perecereis, igualmente, mas a gente, só lendo o Evangelho, o que quer ler, né? as pessoas, só querem ouvir, o que querem ouvir, então meus irmãos, estamos no tempo, do advento, Nosso Senhor virá, primeiro Ele vem, com misericórdia, nos dando o tempo, de conversão, eis o tempo, de conversão, eis o dia, da salvação, Ele vem, primeiro Ele vem, com misericórdia, depois, Ele misericordiosamente, irá descer o braço, com seus bondosos castigos, como última tentativa, de fazer com que uma humanidade, impenitente, pecadora, indiferente, fria, ingrata, se converta, então, se você está vendo, o povo, fazendo fila, na frente da igreja, para se confessar, quer dizer, que Nossa Senhora, foi escutada, foi ouvida, se você não está vendo isso, meu irmão, ponha o capacete, o castigo virá, eu não estou ameaçando, eu não estou fazendo terrorismo, eu não estou fazendo nada disso, é que nós queremos sempre, um milagrinho, nós queremos sempre, a vida fácil, aperta, ah, vou fazer uma novena de terços, eu vou rezar, 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 aí passa, o problema, eu volto para a vida velha de pecado, aí as pessoas ficam espantadas, quantas pessoas nesses dias, dizendo, Padre, eu rezei tanto, para acontecer certas coisas, eu rezei tanto, pelo nosso país, eu rezei tanto, eu rezei tanto, minha fé, ficou abalada, o que ficou abalado, é a fé de Deus em você, Deus confiava em você, e aí? E aí? O que ficou abalado, é a fé de Deus no Brasil, ele fez apelos, ele pede a conversão, cadê? Copa do Mundo, daqui a pouco é Carnaval, e tudo volta ao normal. Vamos nos converter, nosso Senhor, não quer nos dar pernas curadas, se elas irão nos levar para o inferno. Vocês viram, tudo o que o Padre Paulo falou, é uma verdade, muitos querem milagres, mas não querem viver verdadeiramente o catolicismo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. o Mundo, o Mundo, o Mundo, o Mundo, o Mundo, a Sofórnio,